É não, 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 parece até brincadeira, família, parece, mano, eu tô com essa cara de louco, velho, porque eu não dormi, tá ligado? E agora, pra ser bem honesto com os senhores, são 8h49 da manhã, tipo assim, eu nem estou brincando, olha aqui no meu relógio, 8h49, o vídeo era pra sair daqui 11 minutos, e fazem 3 minutos que a minha energia voltou, é, isso mesmo, parece brincadeira, mas não. Então, ontem, né, quando vocês viram o vídeo que eu postei pra vocês, é, como eu fiquei à madrugada gravando pra vocês, eu peguei e fui dormir. Quando eu acordei, adivinha, eu estava sem energia, tá chovendo aqui praticamente o dia inteiro, e, cara, acabou coincidindo que eu tô sem energia, estava, né, porque agora, aparentemente, eu tenho de volta, velho, eu não dormi, E todo o meu plano, né, que era, opar, fazer tudo aquilo, aquele esqueminha com vocês e tals, é, pelo jeito, não vai rolar. Isso simplesmente porque acabou a minha energia, e tipo assim, meu, é, eu até tinha pensado em não trazer nada pra vocês, e não falar sobre nada, e tipo assim, pô, não, é isso, mano, já era, é, tá ligado? Bola pra frente, mas não, mano, eu senti que eu deveria trazer esse vídeo pra vocês, por mais que fosse um vídeo que, é, não tivesse muita coisa, e, cara, inclusive, se você não quiser deixar o like nesse vídeo, não deixa, Se você quiser me ajudar mais ainda, né, porque eu tô lascado, já deixa aquele like, mano, é, o ano tá se acabando, né, e, pra, né, pra ter aquela sorte ainda de final de ano, é, ainda acaba a minha energia, E, tipo assim, meu, tipo, não que acabou a minha energia, ainda é o pior, tinha energia em casa, mas tava acontecendo um negócio que, tipo assim, meu pai sempre falava que se chamava meia fase, né, tipo, quando a energia funciona fraca, ela não funciona da maneira que é pra funcionar, então, tipo assim, como acabou de voltar agora, se eu não pego e trago esse vídeo pra vocês, vocês não vão entender nada, vocês vão ficar o dia inteiro, porque, tipo assim, até eu conseguir o papo, porque, tipo assim, eu ainda acredito, com muita força em meu coração, Que eu ainda consigo fazer uma proeza, qual seria essa proeza, João? Mano, eu vou fazer o seguinte, ainda, até as 17 horas, eu vou upar pro level que eu queria, que, no caso, que a gente tinha combinado, que é o 19, que é o 1950, então, eu vou correr atrás disso hoje, e eu acho que eu vou conseguir, mano, vamos ver aí como é que a gente vai desenrolar essa história, Eu acho que a gente vai conseguir, mano, porque a gente não deseste das coisas, mas, mano, vou falar bem a verdade pra vocês, mano, tava tudo engatilhado, família, eu ia dormir naquele horário, eu ia acordar, ia depois, tipo assim, pô, ia, né, mano, começar o pajaco, o negócio ia ser louco, e não, mano, não, foi lá e caiu a energia, Porque, tipo assim, eu sei que tem muitas pessoas que, tipo assim, pô, acordam às 9 horas da manhã e ficam esperando os vídeos do Joãozinho, então, tipo assim, meu, eu achei que seria um pouco, tipo assim, injusto, o pessoal ia falar, ah, João só fala lorota, né, mano, tipo, meu, Ele, basicamente, é, falou que o próprio negócio lá não pô, ah, por isso que não postou o vídeo, não conseguiu, tá ligado, então, tipo assim, eu me senti na obrigação de fazer desse vídeo Pra poder contar isso pra vocês, porque, mano, infelizmente são coisas que tão muito longe do nosso alcance, né, porque, tipo assim, meu, é, se fosse por algum outro motivo, por alguma outra coisa, né, tipo, a gente até, sei lá, mano, até, até, Né, até eu poderia, sei lá, mano, não sei, velho, é, mas, infelizmente aconteceu, mano, eu não queria que tivesse acontecido, aconteceu, né, é, faz parte, é, hoje, inclusive, eu acho que não, é, não vai ter nenhum vídeo, né, de, de, de espadachim, né, até porque, mano, tipo, a gente vai focar imensamente aqui, né, Nossas energias, às 13 vai ter um vídeo aí que, né, cês tão ligado, um vidinho assim, né, mano, contando uma nova aí, uma bomba que, que veio direto do, do espaço, pá, esquece, estourado, e a gente vai, vai dar ali com força, mano, vai dar tudo certo, é só a gente, é, correr atrás, e, mano, eu queria saber de vocês, Vocês acham que ainda hoje, porque, tipo assim, ainda eu vou ficar, olha pra vocês, eu vou ficar virado, pra poder trazer esse vídeo pra vocês, eu vou ficar sem dormir, cês, bota fé, cês acreditam em mim, mano? Se você acredita aí, comenta e digita um, mano, mas digita um com força, se você não acredita, digita dois, porque, mano, hoje o negócio, tipo assim, ainda o ano não acabou, tá, 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 tá tendo a chance aí da gente mudar e a gente vai fazer diferente, tá ligado? Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, entendeu? É, é isso, é isso, eu vou fazer, eu vou pegar esse level 1950, eu não quero nem saber, mano, que se exploda, essa que é a verdade, tá ligado? É, e mano, é, me desculpe mesmo por estar trazendo esse vídeo, mas eu me senti nessa obrigação, né, porque foi como eu disse, muitas pessoas, tipo, esperam pelo vídeo, iriam ficar esperando, esse vídeo já vai ter saído um pouco atrasado, porque, tipo assim, né, é, agora é 8h54, né, o vídeo sai às 9h, Então, tipo assim, já, já, esse vídeo vai, eu vou tentar colocar o mais rápido possível, vai ser um tempo recorde, recorde, recorde do recorde, então, tipo assim, é mais mesmo pra contar pra vocês esse fato que aconteceu, pedir desculpas, né, por não conseguir, porque, tipo assim, é, eu não tinha como nem jogar, tá ligado? Ah, eu poderia entrar pelo meu celular, mas, pô, meu celular tá logado na minha conta principal, saca, então, tipo assim, meu, ia dar mó trampo, sendo que eu, mano, até sem bateria eu fiquei, tá ligado? Sem energia tu não faz nada, mano, ô negócio ruim, viu? Mas acontece, velho, acontece, eu acho que talvez, sei lá, mano, era alguma coisa mandando, sei lá, mano, sei lá, já não acredito mais em nada, seria melhor se eu tivesse que dormir e acordasse, né, mano? Mas, não, eu fiquei na esperança que a energia fosse voltar, mas não voltou, e ainda pior que choveu mais ainda, nossa senhora, mas, ó, eu já, eu já não vejo nem requícios de Nicolas, então, tipo assim, né, eu nem sei o que o Nicolas tá fazendo, onde ele tá, como ele tá, o que, o que, né, o que tá rolando, é, eu tô só no Dali dele, Dali, mano, vou só aproveitar, bom que ele não tá aqui, porque, tipo assim, dividir farm é cocô, mano, nossa, dividir farm é só tristeza, rapaz, só tristeza, mas, ó, eu já tô aqui, vocês já viram que eu já upei 4 levels, então, tipo, meu, é, o negócio agora é focar, tá, eu acho que a gente consegue, essa meta não tá tão difícil, tipo, é um negócio difícil, mas não tão difícil, vai, a gente consegue, a gente já passou coisa pior, eu acredito, pô, se a gente tá em pé até agora, firme e forte aqui, mano, com o peito estufado, pô, a gente consegue, isso daí eu tenho certeza, a gente consegue, mano, e caramba, já vou chegar aqui, ó, no Dali, cara, ó, muito bom, muito bom esse combinho, mas, mano, é isso, era isso que eu queria conversar com vocês, era sobre isso que eu queria dizer, peço perdão, né, por não ter conseguido, é, upar pra vocês, e ainda também esse vídeo, esse vídeo ainda, que era um vídeo de, tipo, aviso, vai sair atrasado, mas, mano, eu já tô aqui, ó, já na upação, é, os outros vídeos vão ter no canal, pode ficar tranquilo, a gente, mano, a gente desenrola, e é isso, mano, esquece, 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 cara, não, mano, eu quero terminar essa missão aqui, pelo menos essa, pelo menos eu passo cinco leves aqui, já, já vim no esquema, faltou só mais dois, já tome, pronto, falta só mais um, Cara, é muito ruim me locomover de Buda, mas deu certo, deu certo, bom, mais um, mil, mil, quinhentos e oitenta e cinco, vamos de Dali, vamos de Dali, rapaziada, é isso, tamo junto, e tchau! E aí E aí